Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Mulher é presa pela polícia militar vendendo drogas. A equipe GPMOR Moto Patrulha da Polícia Militar de Guaxupé realizava patrulhamento em prevenção aos crimes na cidade. Pela rua Campo Belo, no bairro Parque dos Municípios 2, quando flagraram uma mulher de 27 anos que estava em uma Fiat Strada Fire branca, realizando tráfico de drogas. Os policiais flagraram o momento exato em que a mulher entregava as drogas, um tablete de maconha de aproximadamente 170 gramas que estava embrulhado em uma sacola branca. Ela realizava a entrega para um rapaz de 28 anos. Com eles, com os dois, além das drogas, foram apreendidos também o dinheiro. O rapaz estava fora do veículo, ela estava no carro, passou e entregou a droga para o rapaz. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Guedes e os dois foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Participaram da ação policial Cabo Cássio e o Soldado Azevedo. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais MacGyver TV. Estamos no Instagram, no WhatsApp, com vários grupos. Manda um oi pra gente, a gente manda o link pra você. No Facebook, em todos os lugares, no site, no YouTube, MacGyver TV. Música Música Legenda Adriana Zanotto